O meu menino povinho O que tá acontecendo com o seu olho pra ficar assim toda hora? Isso é bu... Chica de novo que eu te dou um passo Isso aqui é um bicho, meu xingereiro O que é que você... Eu tô estressado mesmo Eu quero te arrumar Eu quero te arrumar Vou pegar seu ar Quebra o celular que eu te dou um pau Você lupa por acaso, mas eu sou seu... Toma, toma, toma Não vai meu dom no porra nenhum O que tu falou, hein? Não vai meu dom Não vai ficar... Não vai ficar... Ah!